Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês Pra quem tá chegando agora e não me conhece Meu nome é Francisco Sejam todos bem-vindos E hoje Tô passando aqui pra falar com vocês Em relação A questão daquelas cachorras que foi castrada Olha os cachorrinhos aí Os cachorrinhos tá aí na rua Olha mais lá embaixo É difícil Francisco tá, tem que mudar Os cães da rua não podem ficar Acessibilidade para todos é uma obrigação E temos que cobrar Vote em 55007 Francisco Cães Brasil é a solução Brasil é a solução Aí o que que acontece? Essa situação É uma situação Bem complicada Porque Nem todo cachorro que tá na rua É de Rua Vocês viram aí ó Dois cães que foram Dois não Um cão que foi atropelado Que o outro não divulguei aqui ainda Porque Chegou pra mim aqui a notícia Já tem alguns dias Mas eu fui ver a mensagem Olha o retalho Só bateu bem no meu olho Chegou aqui Que eu instalei dois whatsapps né Aí chegou muita mensagem Aí eu fui olhando mensagem por mensagem Mensagem por mensagem Achei uma mensagem Onde Tava falando Em relação Né A questão De mais um cão Que foi atropelado Aí na hora Eu expliquei tudo Pra moça Em relação a isso O que a equipe parece tá fazendo de propósito Mas é aquela situação Igual eu já falei algumas vezes Enquanto tiver Cachorro na rua Vai ter Cachorro atropelado E o pior A gente não pode pegar E ficar com todos A gente ajuda Na medida do possível Infelizmente a gente não pode Simplesmente pegar Todos os cães Né Que a gente por exemplo Ajuda E ficar com todos Né A gente não Não pode fazer Se a gente for fazer de jeito A gente perde o controle Da situação Entendeu Então é É difícil Não é fácil E Tem gente que entende Tem gente que não entende Porque tem alguns lugares Que o pessoal Cuida de Cão comunitário E o povo respeita Reduz Aqui mesmo é cheio de quebra-mola Justamente pro pessoal Reduzir Aí você sai de dia Todo canto que você olha Tem Né Aí Todo canto que olha Tem Cachorro Aqui nesse poço mesmo Tem bastante cachorro Que o pessoal Eles cuidam Né Ou retada Olha que loma aqui Com um negócio Com tanto trem na cabeça Olha O que que é aquilo Não tô conseguindo ver direito É bola Ah é leve É leve Olha Moço Aqui Tem muito Atropelamento Porque o cachorro Tá na rua Tem muita cachorra Parindo Porque não é castrada Veio o castramóvel Veio Foi ruim Não Foi ótimo Foi excelente Ajudou muita gente Que a gente tinha condição De pagar Pra castrar E acabaram castrando E aqui Tá vendo Não tem como O cadeirante Passar aqui em cima Da ponte É alta Não tem acessibilidade Então aqui Precisa de acessibilidade Né Esse canteiro aqui Precisa de um Rebaixamento Pro pessoal Atravessar com segurança Porque só tem esse lugar Aqui pra atravessar Aí é perigoso Acaba se tornando Um local perigoso Entendeu Porque Quem vai fazer Aqui ó A curva Aqui por exemplo Tá vendo O que aconteceu aqui Você viu que a gente Passa próximo ali Pra poder fazer A curva Então se tiver um Cadeirante ali Esperando Por exemplo A oportunidade De passar Como que a gente Vai fazer uma curva Ali Né Com o cadeirante Ali É perigoso Pode acontecer Um acidente Né Além também Que tem outra Situação Que é O seguinte Tem uma situação Que é o seguinte Se a gente Por exemplo Tá ali Passa de carro Pequeno Às vezes Fica um pouco Complicado Imagina Carreta Caminhão Único Né Aí A tensão É bem maior É bem maior Entendeu Então a gente Tem que tomar Muito Cuidado Principalmente Quem tem Veículo longo Aí tem que tomar Mais cuidado Ainda Então gente Eu tô indo Hoje Buscar Aquelas cachorras Vocês lembram Que eu falei Com vocês Sobre as cachorras Que ele tava Precisando De Adoção A gente tava Precisando Né De alguém Olha lá Mais cachorro Deitado ali Mas vocês não viram Não Mais cachorro Deitado Então Tava precisando De adoção Né Gente Pra poder Tá adotando Gente Pra poder Tá adotando As cachorras Que foram Castradas Né Mas E mais outra Mas ninguém Adotou as cachorras E a moça Precisou da casa Aí a outra Teve que tirar Aí teve gente Até que confundiu A situação Teve gente Que confundiu A situação Né Achando Que era Margarete Que tinha levado As cachorras Para esterilizar Mas na verdade Gente Não é Margarete Foi Cleide Entendeu Foi Cleide Que tava comigo No carro O dia que a gente Tava procurando As caixas Transporte Pra poder Mais um monte Ali Ô menino Se esse trem Deu certo Moço Povo Ó gente Agora eu posso Falar né Então gente Vota Není Que agora é a primeira Oportunidade Que a gente Tá tendo De a gente correr Atrás de ONG Correr atrás De Caneo Municipal Vamos ficar dependentes De ninguém mais não Nós mesmos vamos meter a mão E vamos fazer esse trem Né Agora se o pessoal Não apoiar Quando nós estiver lá dentro Nós procuramos O pessoal lá de fora Uau Né Procura o pessoal lá de fora Filma mostra A gente pode fazer Algumas reuniões Até mesmo uma praça Né Pro pessoal discutir O que realmente precisa E o que realmente não precisa Né Cada vez mais Tiver apoio Do pessoal De vocês aí Que é aqui da cidade Isso vai estar ajudando muito Porém Aqui da cidade É pouca gente Que acompanha o canal Né A maioria de fora Esse é o lado Né Um pouco complicado Mas Quem aqui da cidade Tá acompanhando esse vídeo Compartilha Beleza Compartilha Compartilha E eu sei que aqui é um pouco difícil Esse negócio de compartilhar Porque às vezes Tem um parente Que às vezes trabalha Na prefeitura Né Ou tem ali Um Um amigo Né Que às vezes foi contratado Alguma coisa assim Aí fica sem jeito De compartilhar E tal Então tá bom Não tem problema Mas no dia de votar Vai lá e vota lá 5-5-0-0-7 Vote em 5-5-0-0-7 Francisco Cães Brasil Cães Brasil É a solução Volta em mim lá Pra poder tá fortalecendo Aí vai dar pra gente resolver Muita coisa Agora mesmo É Eu até tinha desmontado aqui Eu voltei E pus o banco de novo Entendeu Por quê? Porque eu peguei aquela caixa grande E tentei colocar ela aqui de novo Só que eu não tinha percebido Uma coisa Quando eu deito Eu tive que desmontar tudo isso aqui Tirar os bancos Quando eu deito o banco Aqui embaixo Tá vendo essa parte aqui Não tá vendo Acabei de fechar Essa parte Não sei se tá conseguindo ver Essa parte E o que que acontece? Essa parte aí O banco Na hora que desce A cabeceira Esse encosto aqui Lá de trás Tava pegando bem em cima Aí eu Tava quase rasgando Eu peguei e falei Ah, aí não tem jeito não Não tem jeito aí É complicado Que vai rasgar o banco Né Aí eu fiquei pensando Só pra colocar uma caixa transporte E rasgar o banco Todo aí Complica Então eu peguei a caixa menor Né Que também é grande Coloquei lá no bagageiro E a gente tá indo aonde? Também lá agora na casa de Cleide Vou buscar as duas cachorras E a gente vai estar levando ela pra casa Antes disso Passar aqui na casa de mãe E tomar um café com o trem Que eu nem almocei hoje E a gente vai lá Né Porque durante o dia Tem muita coisa que eu faço Que eu vou nos lugares Resolvo uma coisa ou outra Que não dá pra ficar filmando toda hora Então de vez em quando aí Eu pego o celular Então pega a câmera Filma aí Pra poder estar compartilhando com vocês Um pouco da rotina Né Mas às vezes quando eu vou filmar Uma boa parte da rotina Vocês veem que os vídeos Passam de uma hora Entendeu? Então fica grande Tá certo? Então Eu vou estar Vendo aqui certinho Como é que nós vamos fazer pra levar? Porque uma caixa de transporte É duas cachorras Então eu vou ver com o Cleide Pra ela ir junto A gente coloca ali na frente Ela vai segurando E a outra Na caixa de transporte Leva Vai dar certo Aí eu vou colocar lá no lote E vou estar cuidando Né E tomara que corra tudo bem Né Aí gente Vamos lá pegar a cachorra As duas E vamos ver alguém aí Pra poder estar adotando Tomara que dê certo Né E o bom seria Alguém adotar as duas Ela fez a parte dela Pegou a cachorra As cachorras levou Eu cedi aí a caixa de transporte Né E graças a Deus Correu tudo bem Né Correu tudo bem As cachorras já se recuperaram E tudo Então eu gostei bastante Porque A castração Ela foi feita De forma gratuita Né Eles fizeram lá O cadastro Que é uma coisa Magnífica Que estão fazendo em Montes Claros Né Isso daí foi muito bom E olha que maravilha Dá pra levar Cachorra Pra poder ser esterilizado Então Se a gente conseguir Por exemplo Entrar Na questão Da política Aqui em Francisco Sá A gente pode vir Um local Pra pegar os cachorros E cachorra E pôr tudo lá Entendeu Aí se aqui A gente não conseguir Uma campanha Pra vir aqui Pra Francisco Sá Pra poder fazer Castração dos cachorros Aqui A gente pode direcionar Pra onde? Pra Montes Claros E se a gente conseguir Um carro próprio Pra isso Cara Melhor ainda Maravilhoso Entendeu? Então tá tudo encaminhando Pra resolver esse problema Só que aí que tá A questão Que vai ter que ter uma lei Porque Tem muito cachorro na rua Que não é de rua Tem cachorro na rua Que é dos outros Imagina você pegar cachorro Dos outros Levar pra Montes Claros Levar pra Montes Claros Esterilizar Ainda doar E depois o dono aparece E aí? Olha o tamanho do problema Então a gente tem que ter Uma certa proteção Em relação a isso Entendeu? Vamos ver como é Como é que vai fazer É tanto que eu tava falando Sobre dois animais É porque um Na verdade foi dois Foi aquela que a gente cuidou Infelizmente faleceu Teve o outro Que a gente foi atrás E a dona foi lá e buscou E teve mais um ou outro O outro foi um filhote Que foi atropelado Aí esse aí Que eu vi bem depois Só que aí eles juntaram lá E cuidaram do animal Graças a Deus Juntaram e cuidaram Então isso aí foi muito bom Entendeu? Então olha que maravilha Tem muita gente aqui Que cuida também gente Né? Então isso daí é muito Legal Então vou deixar de Ficar conversando muito aqui Vou agilizar logo ali Pra poder lá pegar as cachorras E a gente vai lá Tá levando E quem puder Ajuda Na divulgação Ou até mesmo adota As cachorras Que a gente vai ficar Muito agradecido Tá bom? Eu mesmo vou ficar Muito agradecido aí Quem realmente adotar Agora quem não puder Adotar por exemplo Ajuda divulgando Compartilha o vídeo Né? É uma coisa mesmo Quem puder votar em mim Eu agradeço muito Quem não puder votar Compartilha o vídeo Vai estar ajudando Do mesmo jeito Tá bom? Então só vou tomar um café E nós vamos lá buscar as cachorras Bora Já mete um like aí Viu? Mete um like aí Pois é muito importante Opa Calma tigrão Calma tigrão Calma Vou colocar pro senhor Filminho do elefante Filminho do elefante Ei, que que você tá fazendo aí Eu ia no quintal do vizinho Tô fazendo sua campanha Política É mesmo? Tô politicando Tô politicando É mesmo? Tá de jeito? A política agora Tava em cima do muro? Volta em 55007 Francisco Cães Brasil Cães Brasil É a solução Política não pode ser em cima do muro não Tem que ser de um lado ou do outro Vixe Maria Você não pode ser em cima do muro não? Oh meu Deus do céu Quem é que aguentou? Mas tem que ser assim mesmo Oh Bila Desde já agradeço pela força Olá O que? Tem cachorro pra doação aí? Cada uma mais linda que a outra Nós vai agora se quiser Quer que ele vai aí agora? Pode ir lá É, eu vim aqui Então eu vim aqui na casa de mãe Pra eu tomar um café rapidinho Ia ali pegar as cachorras Pra poder levar Aí meu vizinho aqui Tá comunicando Que lá também tem cachorro pra doar Bora lá ver os cachorrinhos É muito cachorro, viu gente? Muito cachorro Por isso que a campanha de castração É muito importante Olha o tigrão Calma Calma tigrão Tigrão tem que sair aqui mãe Volta tigrão Ô Dan Olá Olá pro Chico Cadê os cachorros? Vamos lá ver os cachorros? Você tá com os cachorros aí pra doar? Doar? Ah não, pode deixar então Não, não, não Vamos lá Vamos doar Vamos doar Vamos doar Diz que é É fim dessa cachorra aqui Essa aqui que é a mãe A mãe é lá A mãe é A mãe aqui O que foi bebê? Vixe, apareceu mais um ali Licença Ô mãe Se ela pôr um chiquinho Se ela tá doando os cachorros De graça E aí, Vila Vai estar Já é Aê, pessoal Esse aqui Sou Entrei agora como candidato aí Vambora defender a causa animal A gente fala em relação à importância da castração É devido isso daqui Às vezes o cachorro acaba cruzando E não é realmente planejado, né, Vila? Nesse caso mesmo Não tinha planejado realmente fazer a cruz Aí agora os cachorros já tá tudo grandinho Já tá bom pra poder doar É o que que é? É tudo fêmea? Tudo fêmea Olha, parece que tem mais um lá no fundo É a mãe? É a mãe Aquela é belinha? É a Lilica, né? Lilica Vem cá, Lilica Ela tá lá Acho que é numa caminha Tá deitada numa caminha lá no fundo É Play 1, play 2 e play 3, velho Aí, pessoal Quem quiser adotar são 3 fêmeas Essa tá com o quê? 3 meses? 4? Não, foi 2 meses Desse tamanho 2 meses? Foi bem de mãe Ué, Rá É isso mesmo? Achei que já tinha uns 3 meses Olha o tamanho Tá bem criado também, né? Ué, tá doido? Olha lá a mãe E aí que tá? Quem é o pai? Tem noção? Não, né? Como é que foi, Vila? Saiu, foi na rua? Foi, né? Ninguém viu Ninguém viu? Você cruzou na rua Não tinha marcha aqui, não? Não, nunca teve Então foi na rua mesmo Ah, meu Deus do céu Olha o mistério Pegou, né? Aí é bom demais E ali mesmo na outra rua Eu tenho que pegar mais duas agora Que é pra doação Só que ela já foi esterilizada Essa daqui mesmo É bom depois fazer o cadastro dela Lá no site Aí leva pra mão Montes Claros e caça de graça Você não precisa nem pagar Aí acabou esse problema De ficar cruzando E eu apliquei pra injeção, né? É ruim que futuramente Pode dar problema Pra dar câncer Pra dar tumor Aí é mais caro ainda Né, Rá? Melhor colocar o nome dela Lá na lista Pra fazer castração É no... A castração lá de Montes Claros Eu vou pegar lá o link Aí eu mando pra Vila Teve, mas aí ficou Foi, foi rapidinho É, foi rápido demais Aí o boom Igual, por exemplo Lá, como tá tendo A campanha de castração Isso aí ajuda bastante Que evita esse problema aí Porque tem vezes Que a pessoa nem percebe Aí, ó Saiu Não, a senhora não viu não Nem? Essa aí nós não vimos Salvou a surpresa Cresceu a barriga Foi crescendo Aí começou a escrever Falei, mas essa cachorra tá doente Cachorra é tumor Essa cachorra Não tomou lá Chegada de tumor Quando a pessoa não Começou encher os peixes Falei, não é possível Quando eu levanto Tá alinhado aí Só que ninguém viu, moço Ela parou de outra vez Nós fomos mal cuidados E dessa vez Nem tinha um Não sabia? Aí, pessoal Quem quiser adotar Comenta aí Beleza? Que aí Se for aqui em francissal Vem aqui Busque, leva Entrega até na casa Beleza? Bonito demais Tá tudo bem criado Aí quem puder Por exemplo Levar depois Pra castrar em Montes Claros É bom demais Aproveita Que tá tendo castração De graça lá, viu? O site Vou colocar na descrição É só clicar Cadastrar seu animal E fique esperto Pra poder tá levando Tá certo? Aqui na casa da vizinha De mãe Infelizmente Tá aí com esse problema Né? Dos Das filhotinhas Né? Porque infelizmente Teve um problema Ali mais cachorro Tá vendo? Olha o tanto lá Não sei se tá dando Pra vocês verem aí Olha aí a situação Então é muito Né? Muito É muito Então não tem jeito Enquanto tá na rua Saudável É bom, né? E saúde E agora quando é atropelado É o que tá mais acontecendo E aí? Então é um assunto Que a gente tá calejado De falar aqui, né? A gente tá calejado Mas já falou Tanto em relação a isso A gente já tá enjoado De escutar A gente falando isso Então eu tô chegando aqui Na casa de Cleide E vambora pegar Essas cachorras E levar, né? Tô vendo ali Já tá até na porta Elas tão ali sentadas Ali, ó Olha a Cleide Sentada lá Aí as cachorras São essas aí, ó Demorou, mas chegou Essa aí que são as moças? É, minhas moças Aí as mocinhas aí, ó Tomara que o pessoal Da roça lá Dar certo Pra poder adotar Cleide Tá aqui numa adulação Comigo Já tá sabendo Que tá aí Eita, nossa Aí o seguinte Cleide O que que você tá fazendo aí? Nada, né? Então você vai lá em casa comigo Vou ajudar Sabe por quê? Por causa que aquela outra caixa Não tá dando pra pôr não Eu tentei pôr ela daí Só que tem que dobrar o banco pra lá Não, eu vou dar o papelão dela assim, ó Deixa eu pôr Você levar pra você pôr Preciso não? Preciso não A outra vai lá na frente, sei lá Eu falo assim, mas é porque elas dormem dentro delas Ah, tá Você tá falando só pra levar pra elas dormirem, né? É Ah, sim Sabe que tu tá pra pôr? Dá Isso aqui é boa, cheia de ração pra elas, né? E por que você diz é por água, é no balde E a senhora, mas ela tá... Tudo bem, e você? Tá aí, tá com as cochilando Você tá na sentada, você tá deitada Isso aqui é belas dormirem, elas não dão para... É... Morde? Pra cagar Você vai pôr filhotinha mais elas? Sim O filhot tá com a mão É com o U daqui que você vai levar Aí o quê? Vamos pegar aqui em cima É pra não morder, né? Porque às vezes você vai pegar o cachorro pra pôr É pra pôr De bem que você já entende É Porque cachorro, mesmo a hora que tá de boa Ele pode se sentir acuado, né? É É Eu peguei uns cachorros pra falar que isso é a verdade Que nem o dono põe a mão É Isso, boa Aí essa aqui já tá aqui dentro Como você vai dar elas na sua ração? Acho que não adianta eu mandar essa para mim, irmão Vai dar a sua ração lá, né? É, mas vai pôr dentro, né? Só essas duas dá aqui Essa aqui não precisa não Eu vou pôr o balde d'água É É Pega ali, Cleide, foi em favor, do lado de lá Eu tenho comida aí, eu vou mandar a comida dela Só pra nós colocar no bagagem Levanta ali, foi em favor Aí que é leve, hein? Só pra É por causa que é sem jeito de pegar Que é grande, né? É A outra vai, ó Pra ver pra O que você tá fazendo com a companheira dela Filhadinho A outra vai, ó Daqui a pouquinho você vai, nega Você vai de É, tuas irmãs Ela não consegue levantar, não, né? Não, quer se desmontar também Acho que fica ruim na chica Deixa eu correr aqui Só no banheiro E pegar o Filhadinho Agora uma coisa que tá acontecendo muito É o povo soltando na rua, viu? É Ruim Mas toda a vida fez isso Tá doido Mas agora aumentou demais É, né? Demais, demais Aí é É ruim Ali perto da praça Nem tá soltando direto E tem vezes que tá soltando de dia Com o povo sentado lá Olha só Como se fosse uma coisa mais simples do mundo Se tivesse jogando lixo fora, né? Como se tivesse jogando lixo E até se fosse lixo não podia, né? Você ia chegar numa praça e jogou uma carjeta Então tipo assim Oh, valeu Falei que um dia eu ia subir de posto Hã? Sabe? Sou repórter agora Cinematográfica Falei cinematográfica agora Cinematográfica, menino Agora é repórter, tá? Agora sou repórter, menino Cinematográfica Ah, vai com Cleide É Ué Esse aqui não precisa não Mas tem filhote, né? Ainda tem um filhote Ainda tem um filhote Nossa, é muita coisa, viu? Lá pro lote, lá de casa? Ô Lá no fundo eu acho que tem uns oi Tudo preto Ainda tem mais Três lá, coloridos A mãe já era Você tava dando a mamadeira Isso aqui é a vasilha do filhotinho? O filhotinho? É, que põe a água e a maçã, né? Cadê o filhote? Vou lá buscar Ó, isso aqui é o sangue dela Você leva e joga pra ela Põe dentro da vasilha, viu? Acabei de dar ela essa comida Eu acho bom levar Põe dentro, olha aqui Põe dentro aí Porque lá nós não vamos usar isso aqui Nós vamos colocar Segura aqui Deixa eu pegar o filhotinho ali Ó, aí sim, ó Quem diria que você um dia virar repórter? Virou repórter? Viu? Falei com você que eu ia subir de vida Você não acreditou Faz uma, né? Ah, você não acreditou, bolinha Que idade será que é? Que idade que é, Cleio? E tem que acompanhar É, tem que acompanhar Opa! É bravo? O filhotinho é bravo, tá querendo morder Coitada, ela pega aqui Olha lá Pegou O filhotinho é bravo? Sim, é bravo Eita, nossa Filhotinho nada É um filhotão Filhotão Bravo, mas que é tudo Tá parecendo um nosso pegou ali perto da ponte Aí, ó, pode levar Ixi, nossa É macho É E ele é bonitinho Viu? Ô, tem um menino ali em cima Que tava procurando Opa, Fernanda Tava procurando um macho Aí, ó Ele parece box Ó, pra você ver Parece mesmo Eu vou Eu vou Mandar mensagem pra ele Que é coisa se ele Mais pra pôr água Mas tem aquelas lá Dupla? É, você põe no balde É? Não, mas Aquela que tá lá dentro é dupla Dá pra pôr água e é a comida Aí, o seguinte, Cleide Você senta aqui Sem pegar a branca Qual branca? Não, essa aí vai junto Põe ali embaixo o filhotinho Fazendo favor Isso Aí, segura ela lá E já entra dentro E põe ela embaixo A rifocina Eu tô batendo a cirurgia dela Porque ela coçou Mas não tem Segura aqui pra mim Não tem inflamada Isso Isso Deixa eu passar as patinhas Dela lá Embaixo E já senta aí com ela Isso Ó o cachorrinho rosnando Isso é braço É Ó o pezinho aí Aí, falou Nós tá na luta aí Pra poder vir um canil Pra cá, mano Tomara que venha É, porque É igual eu já falei com o Cleide Isso aqui que ela tá fazendo E a gente faz É nadar contra a correnteza Depois tem mais outra cachorra Parida e mais dez Não caba E só Só cruza Porque tá na rua E não é castrado Se tivesse castrado Não cruzava Bonito, né? É Aparece que jogaram ele aqui nesse monte de areia Jogou aí? Jogou aí Olha o diacho Tem dias? Errei Já tem Já tem um queijo Seis dias que eu tava dormindo Chegou só o osso Aí o que que eu fiz? Dei remédio verbo Tá vendo? Aí com Aí ele começou Eu vi que ele tava com muita dor de barriga Eu falei Isso é Tem que ser remédio verbo Dei ele comprimido Com dois dias ele virou essa bolinha Tá vendo? Ó que entrei barriga A outra lá de carro Também eu dei vermi Ficou pra ela Menina Mas saiu tanto verbo Ele não colocou Se colocou Eu não vi Porque eles tentavam Vigando as caixas Colocou pouco Deve ser, né? Mas a outra lá Colocou muito Você tá doido Bastante Agora eu me apeguei demais A essas aqui Mas é Eu fico com dó De deixar na rua Essa aqui Chica Ela é até esperta Ela no copo lá De carro Naquela que tá lá Dentro da coisa Sim Da cacheta Ela vai pra cima Com o carro Passa Ela não sabe desviar Do carro Que elas nunca saem Puxa Aí é um perigo Eu tava morrendo De ver De carro Na praia Eu sempre Eu confesso Perigo demais Mas a gente vai achar um doador Bom Eu sou ali me pedindo Mas eu já tô semelha Entendi Tomara que dê certo É o pessoal da roça lá Que você tinha falado Qualquer coisa Ela dava as duas Não dava não Adota Pois é Pois é Eu fiquei de ligar Onde que eu deixei Meu celular Ih, esqueci o celular Onde? Ih, ficou lá Ô, policial do carro Hã? O policial do carro Será que caiu? Você tá doido? Você sabe? Mas não cai não Eu chegar lá Você vai ver Vai estar aí do lado Para aí Não, moço Você tá do lado Ai, olha aí Senhor, eu duvido Aí, senhor duvido Tá vendo não? Não, peraí Olha ele balançando Peraí, peraí Vamos encostar Ali você pega Você tá doido Você acha que o celular cai? Eu vou até pisar aqui Não cai não, moço Olha lá Tô vendo ele Não, deixa eu pegar aqui Eu não compro o iPhone Mas nunca É iPhone, né? É Aonde? Tá em cima aí Chica, caiu Caiu não? Caiu? Não escutei barulho Deixa eu pegar meu celular Peraí, abre a porta Eu tô brincando Mostra aí Aqui, tá aqui Tá na porta Deixa eu até ligar pro ovo aqui Já tem 60 dias Que essas cachorras Tá comigo Elas são pegaram comigo Eu peguei com elas Aí pra você ver aí, gente Tem essas cachorras aqui Tem gente que tem medo Essas cachorras Tipo atacar alguém Ó, você viu o perigo Você viu? Viu Essas cachorras atacar alguém Então como é que ataca? Essas cachorras é extremamente mansa Entendeu? Essas cachorras mega de boa Aí é aquela situação, gente Que tá precisando agora De gente pra adotar Tem pretendente Só não sabe se realmente vai dar certo Tomara que dê certo É, que a gente quer doção responsável É, aí tem que ficar selecionando Demora um pouquinho mesmo Ó, você vê o cara A gente tá cortando aí Pela direita, ó Vai, vai Ó lá, ó Tá vendo? O espaço pro cara passar aqui Ó, pela escala Ó lá Ó, eita Quase bateu no carro parado Você tá doido Eu acredito que elas iam adaptar Assim, que um pouco de elas Iam ficar o tempo todo Minha porta tranquila Você tá entendendo? Mas eu fiquei, né Com medo Agora, se não aparecer gente Pra adotar Aí eu levo elas de volta Pra porta É, mas é aquela questão, né Igual, por exemplo, assim O ruim É que pode ser atropelado, né O perigo é esse O perigo é esse Essa aqui não Essa aqui fica perto de mim O tempo todo Onde que eu vou? Já a outra? A outra que mais corre Mas ela me chocou a perna Ela tá mancando Eu acho que ela deu A distensão muscular Aí ela ganhou liberdade Ela correu, correu, correu Sem parar Então eu E juntou com o caramelo Que nós gastramos Minha filha de caramelo Que dorme em Katia E ela fica a noite inteira Latindo, correndo E ela foi juntou com elas Essa aqui entrou pra Katia E foi dormir É, os cães comunitários Aqui de francissagem Porque não tem um Aqui não tem lugar E muita gente ajuda Cuidando na rua mesmo Entendeu? O bom é que não pare mais A Lena, o preto tá deitado A Lena, você chegou a ver Bem na curva Na curva Aí eu te pergunto De noite um cachorro preto Deitado daquele jeito Como que a pessoa vê? É difícil, gente É difícil Aí quando ela assusta Aí o problema Eu tenho até reforçado Eu bato duas vezes Na cirurgia dela Certo Se você vê que precisa De um anti-inflamatório Você fala que eu como Mas eu creio que não Já tirou os pontos? Já tirei Aquela ali Não tem nada A outra Nem a marquinha essa Acho que ela Ela ficou mais incomodada Eu até falei Que Santana Santana tem É Dois contos lá na roça De um da casa dele Pregado na casa dele Eu falei com ele Que se ele Ele disse que vai terminar Os contos Se ele fizer o banho De um e o outro É o quarto Aí eu vou Levar meus dois cachorros Elas duas E o bichinho Se o menino adotar Mas você disse que o menino Estava querendo Ele tá querendo adotar Tomara que dê certo Dê certo Porque ele é lindo Esse bichinho é lindo Aí o seguinte Hoje A gente vai tá passando Pelo fundo Eu vou direto aqui Para o lote Logo Porque Se passar pelo outro lado O cachorro vai latir muito Muito é É que é bom que já entra direto Já entra Já veio É O lugarzinho Que elas vão ficar direitinho Deixa eu pôr Ricocina aqui no bolso Peraí Peraí Desce com ela agora não Eu vou abrir primeiro A porta aqui É porque tem É senão Ela vai E dá uma cisma E sai correndo É pior Quer tá sem coleira Deixa eu só abrir aqui primeiro Porque cachorro é assim Mesma hora que tá de boa Mesma hora cisma Aí cisma de correr Aqui não consegue pegar não E nós vamos dar um jeito Pra deixar ela aqui no lote Por enquanto As cachorras né Aqui no lote Que aí Fica mais de boa Eu vou dar uma conferida Que se tá tudo ok Aí eu deixo a chave Com o Cleide Entendeu Deixa eu ver se tá tudo ok Tá tudo ok Tudo ok Porque se Blanca tiver ali As cachorras aí Pode acabar Dando B.O. Entendeu Correndo aqui Eu acho que daqui a pouquinho A gente ainda tem que Tem que pegar a estrada Ali hoje ainda Eita Segurou ela? Cleide Abra a porta aí Segurou a cachorra? Tô Eu vou pegar o cigante Ele morde as vezes Calma Isso Vem cá Calma moço Eita Cleide Pode descer aí com a cachorra Aí entra ali pra dentro Que eu vou pegar Pode pôr seu celular no cantinho Aqui da porta Aqui na porta Pra não cair Aí Peraí que ele tá ligando Com o ombro aqui Celular meia do... Tô até ligando pro ombro Que falou que eu ficar com elas Entendi Aí ó A cirurgia dela É pra você ver como que tá Não tá inflamada não Mas eu tô... Ah sim, sim Só pontinho É Aí tem que passar a refocina Dá ela os remédinhos É, a refocina tá aqui no meu bolso Bom demais Aí você pode entrar Lá dentro lá Que isso danado Que eu vou pegar Peraí moço Vem cá Calma Cachorrinho bravo Menino Cachorrinho bravo Vacilar prega o dente Opa Filhotinho já foi atrás Pode soltar Pode soltar Que ela vai vir atrás de você Do mesmo jeito Vem aqui pra nós tirar a outra Vem Cleide Oi Vem pra nós tirar a outra Ah tá Aí vem aí Isso aqui eu tenho que fechar Se não ela passa Aí ela tá vindo atrás de você Os dois Vem lá Pois é Volta fia Aí passa aí Essa aqui chama pipoca Pipoca não passa lá atrás de mim Passa por trás de mim E fica aí Esse Esse langange Langange tá aí não Pode pôr aqui dentro aí por favor Eu vou jogar fora Opa Vão Porque senão uma azeda né Mas vai comer agora É Elas compram Eu vou abrir aqui E você entra de uma vez Vai entra Entra rapidinho Não não põe na porta Não Eu não põe na porta A cachorra passa Você tem que entrar de uma vez Entra de uma vez Aí Aí Qual pô aí Põe mais pra lá É pra ficar longe do portão Que nós vamos passar com a outra cachorra Aí nós vamos pegar Aí vai Cleio Passa Cleio Aí a cachorra vai sair Ah meu Deus Saiu? Quase Ela tá mirando de um lado Mirando do outro É bom pegar E colocar mais longe do portão O cara que vai entrar Tem espaço O cara que a cachorra cismada sai Aí aqui eu vou pegar Do outro lado Aqui Aí pode levantar Aí Vão minha filha Eu quero ver Eu quero ver vocês felizes Aí cadê a outra Aí entra aí Agora deixa eu pegar as delas Deixa eu ir por favor Eu vou soltar aqui já Vai negra Isso Urino na caixa Ótimo Aí uma tá aqui E a outra ali Boas É agora tem essas duas fêmeas E ainda tem O filhotinho Tá tudo lá na frente Nossa lá Tchau 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 Aí pessoal Bacana é isso aí Tá vendo Cleide mesmo aí Cuida dos cachorros na rua Aí agora as cachorras Tá ali ó Que levou pra ser esterilizada Tá as duas aí Pra ser adotada E o filhotinho Aquele filhotinho bravo Tá ali atrás Não tá dando pra ver direito Mas tá ali atrás De boa né E elas quase não comem Muita ração Como mais é comida Igual eu falei com o Cleide O bom mesmo é evitar Né Aqui É com ração Mas com pouco Então a gente tem que limitar Comer comida Pra comer mais ração Entendeu E o bom do cachorro Comer ração É que evita A questão de comer Veneno Aí pra você ver ó O pessoal vê aí Tá dando aquela limpeza Porque tava com uns pintinhos aí E isso aí é muito bom ó Aquela questão Um ajudando o outro Na medida do possível Né não Cleide É com certeza Aí isso aí faz muita diferença Porque às vezes a pessoa Quer pra gente Dar uma força Mas não ajuda nem nada Né Cleide É isso mesmo Que tem que ajudar A gente Aí é bom demais E elas saem lá do outro Bairro pra vir aqui Dar uma geral Então depois Caso der certo Por isso que a gente Tá precisando De uma força De vocês aí Que até aqui mesmo Nesse terreno Dá pra gente Poder fazer mais isso Entendeu Trazer pra cá Levar pra castrar E colocar pra adoção Não é uma coisa simples Mas com o pessoal Ajudando devagarzinho A gente vai fazendo A união Faz a força Beleza Por isso que a gente Conta com vocês aí Tá certo Tamo junto Brasil é a solução 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 É a solução